Criaram-se vários dinados Cidade sagrada A rainha Anabalona Destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra Operana da sociedade Afianado pelos seus poderes Em Radama foi considerado Um verdadeiro emergir Que levava seu reino a bailar Quantos indoneses e os árabes Integro a cultura malgace A sabar ou mil Alastrando-se pelo Brasil Carabató ai Fazendo um braço da nação Merinas, povos, tradição E os marrimas Foram vencidos pela invenção Iêêê, sacalabazona Iêêê, sacalabazona Iêêê, sacalabazona Iêêê, sacalabazona Madagascar Ilha, filha do amor 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 Viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade É Pelourinho, Pelourinho, palco da vida e negras verdades Proteste as manifestações, faz o meu junto do Apartheid Juntamente com a Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Iê, saca-la-vá-tona, iê, saca-la-vá-tona Iê, saca-la-vá-tona, iê, saca-la-vá-tona Madagascar, ilha, ilha do amor 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 Aie, Madagascar, olhando Aie, eu sou o acuíris de Madagascar Iê, diz aie Aie, Madagascar, ô, tu Aie, eu sou a turi de Madagascar Aie, saca-la-la-la-la-na-a Aie, saca-la-la-la-la-na-a Aie, saca-la-la-la-la-la-na-a Ilha, Ilha do Amor Ilha, Ilha do Amor Ilha, Ilha do Amor